Oi meus amigos, estamos aqui mais uma vez, graças a Deus Beleza Depois de muito tempo, encontrando meu velho irmão, Peroba Rapaziada, tudo Então isso é um motivo de muita alegria, nossa senhora Ô Peroba Claro Eu tava com saudade de você, rapaz Beleza, tava aqui novamente Cantávamos durante oito, oito ou nove anos junto nessa estrada Mais ou menos Mais ou menos E eu tava com muita saudade de você Mas vamos arrematar essa saudade agora, cantando os Madão pra todos vocês Aê, Nerson, tá aí presente? Vamos Então não dá pra pegar um lagrandão não nessa moda aí não? Um lagrandão? Dá pra fazer, não dá? Vai, vamos, nós vamos gritar um pouquinho, mas vamos lá Vamos lá então lembrar os abestempo, o Madão, nós cantamos muito por aí Vamos lá então, Aurora do Mundo Obrigado Quem teve os amores que ative na vida É gente tendida, não pago e na dor E sabe por certo que um loucês carinho Às vezes espinhos em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade E o certo amor Busquei o remédio Pra mente saudosa Da vida gostosa Do meio interior Cruzeiros serrados Champadas externas Lourados nas terras de Minas Gerais Ficando floridos Ficando floridos E belo cenário Ouvi os canários Dos mar Galvais Fumaça distante Na luz do horizonte Na encosta do monte Formando espirais Vi tudo que amo Na tranquilidade Pois minha saudade A intera paz Passei uma noite No rancho Amizade E vi na saudade No começo do fim A chuva caía Naquele murmúrio O triste murmúrio Por sol eu escapi A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que amar era assim Pois me entreguei Ao sono profundo A aurora do lom Caiu sobre mim Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem encontrei Beijei a menina Com todo carinho Aquele rostinho Acariciei Cantando Seguiu-me Na linha da fina Na estrada florida E eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha És minha rainha E eu sou o seu rei Muito bem Obrigado 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 Obrigado